É um pingo muito engraçado Meu coração aporreado tem dez tropilhas de manha Debaixo o mal lhe velhaco, mas na cancha é muito taco E taura nenhum lhe ganha Fica às vezes aluado, cosquilhoso que é um danado Quando anda pela estrada Vai ao tranco relinchando, vive sempre se alembrando Do ranchinho da invernada Quando assim ele tropeia, faceiro e firme escarceia Sacudindo a cabeçada Altanero sepombeando, sempre pronto Vem tranqueando na culatra da boiada Quando volta é interessante Desce ao tranco lançante Sobe ao passo na canhada Vem ler de todo estropeado Como o boi puxando arado sem o prego da guilhada Vem ler de todo estropeado Como o boi puxando arado sem o prego da guilhada E quando corre um ventinho lá das bandas do ranchinho Troca orelha com insistência É que topando a coxilha no capim verde e furquilha Sente o faro da querência É que topando a coxilha no capim verde furquilha sente o faro da querência É que topando a coxilha no capim verde furquilha sente o faro da querência O freio firme se escora não precisando de esporas fazer o barbaridade Chega até dar manotaços mas é que sente o poaço na roseta da saudade E num galope corrido vem desta cobra mordido deixando pó no caminho Dá um tirão na barbela e esbarra bem na cancela do piquete do ranchinho E doitão no parapeito fica batendo sem jeito vendo a chinoca tão bela Não é mandinga ou feitiço é que ele faz tudo isso na ânsia do beijo dela Não é mandinga ou feitiço é que ele faz tudo isso na ânsia do beijo dela E quando corre um ventinho lá das bandas do ranchinho troca orelha com insistência É que topando a coxilha no capim verde furquilha sente o faro da querência É que topando a coxilha no capim verde furquilha sente o faro da querência E doitão no parapeito fica batendo sem jeito vendo a chinoca tão bela Não é mandinga ou feitiço é que ele faz tudo isso na ânsia do beijo dela É que ele faz tudo isso na ânsia do beijo dela Não é mandinga ou feitiço é que ele faz tudo isso na ânsia do beijo dela Amém.